Parlamentares da Cplp reunidos na praia debatem durante dois dias a estratégia da segurança alimentar e mudanças climáticas nos países da comunidade lusófona. Trata-se de uma reunião da Comissão da Economia, Ambiente e Cooperação da Assembleia Parlamentar dos países da Cplp. Dois dias reunidos em torno de uma mesa para debaterem a estratégia da segurança alimentar e mudanças climáticas nos países da comunidade lusófona. Trata-se de uma reunião da Comissão da Economia, Ambiente e Cooperação da Assembleia Parlamentar dos países da Cplp. A verdade é que a crise pandémica e a guerra na Ucrânia aconselham novas estratégias, particularmente aos países africanos no tocante à segurança alimentar. A importância da definição de medidas para a erradicação da fome e da pobreza nos Estados membros da comunidade foi recordada na 27ª reunião ordinária do Conselho de Ministros da Cplp no início do mês em Luanda, onde se manifestou a preocupação com o agravamento da insegurança alimentar global provocada pelas alterações climáticas, pela pandemia da Covid-19 e pelo conflito na Ucrânia, que tendem a contribuir para a redução dos níveis de abastecimento e para a elevação dos preços dos alimentos, insumos e serviços de cadeia de produção alimentar, com impacto sobretudo nos países em desenvolvimento. Temos conhecimento de países africanos que já têm milhões e milhões de pessoas que padecem da fome, não só por causa dos conflitos, mas também por causa da seca severa que assola estes mesmos países, por causa da falta de apoio a nível internacional também, as condições não são muito boas e sabemos que as consequências são a morte, doenças. O que nós queremos é que os países africanos, principalmente aqueles membros da Cplp, investam na agricultura, no cultivo interno, na produção interna, para que casos como esses não venham a acontecer. Outra temática a mobilizar a atenção dos parlamentares lusófonos prende-se com os desafios das alterações climáticas, esperando-se que saiam desta reunião da praia recomendações aos respectivos governos. Nos últimos tempos nós temos tido países, membros da comunidade, como o Brasil, Moçambique e Santo Meio Príncipe, que foram assolados por muita chuva, muita cheia, desabamento de terra, destruição de casas, as águas no Brasil principalmente devastaram muitas culturas, Santo Meio Príncipe também. Portanto, nós temos que falar e vamos discutir as alterações climáticas e as suas consequências também. A delegação bisoguinense participa via teleconferência, enquanto o Brasil não se fez representar no encontro dos parlamentares lusófonos, que termina na tarde desta sexta-feira na capital cabo-verdiana.